Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2015. E a volta do Brasileirão não foi tão boa assim para alguns times. Palmeiras e São Paulo perderam e o Corinthians ainda contou com uma vitória do Atlético Mineiro diante do Internacional. Ou seja, hoje vai ter que vencer o Goiás de qualquer jeito. Três jogos encerram a rodada de número 30. Entre eles, o Vasco recebe no Maracanã a Chapecoense com obrigação de vencer para sair da zona de rebaixamento. Agora vamos direto lá para o Independência porque o Atlético Mineiro fez sua parte, venceu o Internacional por 2 a 1. O primeiro gol quem fez foi o Lucas Prato, o seu décimo segundo gol no Brasileirão. Mais uma vez aí, 1 a 0 para o Atlético. Depois o Paulão vai empatar a partida no erro da defesa do Atlético Mineiro. Olha lá, mais uma vez. E o Marcos Rocha não vai perdoar e vai desempatar a partida. Então a vitória do Atlético Mineiro, a diferença agora, são de dois pontos, André, para o Corinthians. E a gente está acostumado com a força ofensiva do Atlético Mineiro, mas ontem foi além da conta. E ficou claro que o Lever Kup aproveitou muito mais esses dez dias do que o Argel Fux pelo lado do Internacional. Muito boa tarde, André. Boa tarde, Luciana. Luciana, eu acho que nem é questão de ter aproveitado mais. É a qualidade mesmo? É a questão da qualidade, questão de que o Inter estava desfalcado. O Inter até em certo momento chegou a assustar na partida quando empatou o jogo, né? Mas o que a gente viu na partida e temos aí nos melhores momentos, poderia ter sido de 5x1, de 4x1, de 3x1 e acabou sendo só de 2x1 para o Atlético Mineiro. E essa diferença está na qualidade, no fator campo, no fator torcida, no fator prato, Luan e assim por diante. Você acha que agora o Brasileirão voltou a pegar fogo, André? Ah, é. Tudo vai depender também do jogo de hoje, né? Depende de hoje, né? Do jogo de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, para os professores de todo o Brasil ligados aqui na TV Aparecida, no Brasil Esportes. Em especial, a nossa diretora de jornalismo aqui, a Consuelo Gobi, que é professora também, o diretor da PUC-TV Goiás, o professor Eduardo. São os professores que a gente está no convívio aqui, diário aqui, né? A Consuelo e o professor Eduardo. Então, abraçando eles, eu abraço todos esses professores do Brasil afora, que são muito importantes para a nossa sociedade. Quem dera se eles fossem mais valorizados pelos nossos governantes. É isso aí. E o Esporte venceu confortavelmente ontem o Havaí por 3 a 0. Teve um gol do Meia Regis e dois gols do André. Olha aí, André, o Esporte... Atropelou, né? Atropelou. O Esporte está com 43 pontos. Três pontos atrás daqueles times que estão ali no bloco, né, da zona da Libertadores. Você acha que dá para sonhar com o G4 ainda? Está muito difícil, está muito complicado, não acredito não. Mas o que eu gostei da atuação do Esporte aí foi o jeito que o time jogou. O Falcão, ele fechou os treinos, ele faz os trabalhos mais reservados. E vamos ver se ele consegue aplicar aquilo que ele sempre falou como comentarista, aquilo que ele sempre pregou no futebol e que ele tentou aplicar como técnico e não teve sequência. E está tendo agora na equipe do Esporte. Jogou muito bem o Esporte ontem. Você acha que essa vitória pode dar um pouco de tranquilidade para o Esporte? Dá, com certeza. Já que vai jogar contra o Atlético Mineiro na próxima rodada? É Atlético Mineiro, não é qualquer time não. Vai trazer ânimo com certeza para o jogo contra o Galo. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir vamos ver os resultados dos próximos jogos. Entre eles, o Fluminense conseguiu estragar a estreia de Doriva. Voltamos já. Antes da gente falar da derrota do Palmeiras, mais uma derrota do Palmeiras, vamos registrar os três torpedos, André, porque hoje o nosso tempo está curto e são muitos jogos. Vamos lá. André, você acha que o zagueiro Manuel do Cruzeiro merece uma chance na seleção Renato de Goiandira, Goiás? Não, você perguntou para ele, mas eu respondo. Não, já não, viu, Renato? Concordo com a Luciana. Está muito longe ainda. Bom dia. O Jonas, lá do Ceará, o Fásco vai ganhar hoje. Manda um abraço para todos os professores em Iguatú. Tem que ganhar, de qualquer jeito. Só mais um, chefe. Vamos lá. Boa tarde, André e Luciana. Mariana, parabéns pelo programa. Vocês sabem afirmar se realmente a portuguesa vai disponibilizar 2 mil ingressos para a torcida do Vila Nova no Canindé? Vamos invadir e conquistar o acesso. Vila, eu te amo. Paulo, aqui de Goiânia. Nossa, uma boa pergunta, né, André? Uma boa pergunta. É o seguinte, a portuguesa, assim que ficou sabendo que o Vila Nova iria mandar quase 2.500 torcedores, ela mandou só 200 ingressos para o Vila. Está na lei que tem que ser 10%. Então dá 2.100, dá carga de 21.000. Mas isso não está garantido ainda no papel. O tanto torcedor que sair de Goiânia, fala, não, lá eu compro. Pode chegar lá e na bilheteria eles falarem que vendeu tudo. Aí vai ficar na mão do cambista. E no cambista vai custar quanto? 50? 100? Então, garantido ainda os 10%, o Vila Nova não tem uma resposta oficial. Vamos lá, vamos falar da derrota do Palmeiras. Mais uma derrota, dessa vez, diante da Ponte Preta. Fernando Bobbi, de pênalti, garantiu a vitória aí da ponte. Foram 10 dias sem jogos, 7 dias de treinamento aí para o Palmeiras. E as mesmas falhas foram apresentadas ontem nessa derrota do Palmeiras. Algumas chances foram criadas, né? O Zé Roberto conseguiu algumas chances, mas não foi eficiente para fazer o gol. E já são, já são, acho que são 3 jogos, né André, sem vitória aí do Palmeiras. Mas, se continuar assim, vai se afastar cada dia mais no dia 4. É, aí tropeça naqueles jogos que a gente estava comentando outro dia, né? Nos jogos mais fáceis, né? Isso, a gente falou sobre isso. É, tem o, a concentração do Palmeiras é maior nos jogos mais difíceis. E nos jogos mais fáceis, tropeça. Assim como tropeçou para a própria Ponte Preta no Campeonato Paulista. Também perdeu aí, nesse mesmo estádio. Mas também não é motivo para a torcida começar a querer bater em jogador. Mas chamou time sem vergonha ontem. É, é, protestar lá na arquibancada, tudo bem. Mas não é, não é motivo para começar a ameaçar, não. Não, isso é vandalismo. Porque no futebol, é, o futebol é um jogo. Futebol é uma disputa. Você ganha ou você perde. Não tem jeito de todo mundo ganhar. E o pessoal da Ponte Preta também é filho de Deus, né? Então, eles jogam bem e eles procuram, é, é, tem, tem um dia deles também, um dia deles vencerem. Então, muita calma nessa hora. É isso aí. E ontem o Figueirense goleou o Flamengo 3 a 0. Olha aí os gols do Figueira. O Clayton fez os dois gols, os dois primeiros gols. E o Dudu fez o terceiro. Acho que uma vitória, acho que uma derrota, duas derrotas é tolerável, né, André? Mas o Flamengo jogar mal diante do Vasco e do Figueirense, não dá para aceitar, né? Ou dá? É, não, não dá para aceitar, não. Isso aí foi para vingar do Vasco, é? Ai, não sei. Perdeu o Figueirense? O Flamengo está buscando libertadores ou quer rebaixar o Vasco da Gama? Ontem foi atropelado nesse jogo aí. Atropelado. Isso que eu falo, aí, o dia lá que eu falei, ah, por que que saiu o Cristóvão e colocou o Osvaldo? Aí o pessoal pegou no meu pé nas redes sociais, né? Foi. Aí agora, e o Osvaldo Oliveira, gente? É, e quem goleou também ontem foi o Joinville, 3x1 diante do Coritiba, bem na semana com o Coritiba, André. Completa 106 anos de clube. Esse jogo era festivo, então? Exatamente. Jogo festivo dá um azar, gente. Eu não gosto também, não. Eu não vejo nenhum time que faz festa. Faz camisa, promoção. É, não. Tem que concentrar na partida mesmo. Mas o Joinville jogou muito bem, o PC Guzmão tá fazendo um trabalho interessante lá. É, não sei se vai ser suficiente pra tirar o time do rebaixamento, não. Mas, é, de qualquer maneira, ele já tá fazendo uma fumaça aí na zona da bagunça aí. Na zona da confusão. Confusão. Como diria Vanderlei Luxemburgo. Último intervalo aqui no Brasil Responde. Mas, a seguir, vamos comentar da grande vitória do Fluminense diante do São Paulo e dos jogos que encerram a 30ª rodada do Brasileirão. Voltamos já. De volta ao Brasil Responde. Agora vamos conferir como foi a vitória do Fluminense ontem diante do São Paulo. Marcos Júnior e Fred fizeram os gols do Fluminense. André, sai Osório, entra o Doriva. E as mesmas falhas continuam no setor da defesa. E a gente sabe que a característica do Doriva é montar boas defesas. Será que ele vai conseguir fazer isso no São Paulo? É, pegou o bonde andando, né? É, pega a sequência do trabalho que até tava sendo muito bom com o Osório. Mas pega um time com uma instabilidade muito grande fora de campo. E isso pode prejudicar a equipe do São Paulo. Eu não tô acreditando mais no São Paulo Libertadores, não, por conta desses problemas. O presidente renuncia, a diretoria inteira. Isso aí reflete no grupo. Isso aí. Vamos agora conferir como foi o empate entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. Com esse empate, aumenta o jejum aí de vitórias do Atlético Paranaense. Olha aí, ó. O primeiro gol, quem fez o Atlético Paranaense foi o Evandro. Depois o Fabrício de Falta vai empatar. Aí o Bruno Pereirinha vai fazer dois a um. É um resultado que eu acertei aí. E o Arrascaeta empatou a partida. Cruzeiro já afastou todas as chances de abaixamento ou não? Tem que ficar de olho aberto? Deve faltar pouco ponto. Não cai mais não. O Atlético Paranaense também. Também. Dois times que farão o campeonato assim no meio da tabela. É isso. Agora falando em meio da tabela. Duas jogadas do Walter, hein? Do Walter. No gol. É, vamos falar agora. Aliás, antes de falar do jogo entre Corinthians e Guedes, vamos conferir a classificação na Série A, como ficou a classificação após esses jogos de ontem. Olha lá. Corinthians está com 61 pontos, Atlético com 59, Grêmio com 52 e Santos que vai jogar hoje, enquanto Grêmio está com 46. Depois, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Ponte Preta, Esporte, Fluminense, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Chapecoense, Figueirense, Havaí e no Z4, Coritiba, Goiás que joga hoje contra o Corinthians, Vasco que joga contra o Chapecoense e Joinville que está em último lugar. Vamos lá. Vamos falar da partida entre Corinthians e Goiás, André. Lá na arena, Goiás que continua aí, né, em busca de sair da zona de rebaixamento. O Corinthians quer por tudo vencer hoje o Goiás para aumentar aí essa vantagem, já que soltava dois pontos do Atlético Mineiro e hoje vai ser esse Rodriguinho aí que vai jogar na vaga do Elias. Elias que esteve jogando na seleção brasileira e para impedir o desgaste físico, não é titular hoje no time do Tite. Está aí o Arthur Neto. Como é que o Goiás vai entrar hoje diante do ofensivo Corinthians? É, hoje só o volante, né, teoricamente falando. O Corinthians está bem ofensivo hoje e o Goiás mais defensivo. O Goiás jogava com três atacantes. Aí o Arthur Neto que chegou agora falou, não gente, vou pôr mais um homem de meio campo. E ele faz o correto. O Goiás nunca teve qualidade para jogar com três atacantes. Aí a defesa fica exposta. Meio campo fica exposto. Então, dessa forma, toma muito gol e é por isso que o Goiás está nessa situação. As chances do Goiás são muito reduzidas no jogo de hoje. O Corinthians é muito favorito. Muito favorito no jogo de hoje. Mas dentro do futebol é tudo possível. Porque o Goiás, esse ano, ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos e ganhou do São Paulo. De time paulista, o Goiás só perdeu no Campeonato Brasileiro para a Ponte Preta e na Copa do Brasil perdeu para o Ituano. Mas, você lembra, né, lá no Morumbi? 3x0 no São Paulo. 3x0. 3x0 no Palmeiras, goleada no Santos. Então, que o Corinthians abra o olho. Isso aí. Você acha que o Goiás tem um incentivo a mais aí nessa partida? Ah, tem. Tem uma mala branca desse tamanho aqui, ó. Maior do que a tela. Maior do que a televisão aí que você está assistindo em casa. Que o Atlético Mineiro mandou para lá. Ninguém falou isso para mim, não. Mas eu tenho certeza disso. Porque do futebol é isso aí. No futebol isso acontece. Temos um minuto para encerrar o programa desta quinta-feira e você tem agora 50 segundos para ler os últimos tempos. Andréla, essa Liga Rio-Sul-Minas é um campeonato à parte? Ou esses clubes não irão jogar o Brasileirão 2017? Rony Maia de Pombal na Paraíba. Fã da Luciana. Obrigada. Obrigado, Rony. Ainda não tem nada definido sobre essa Liga. Se vai ter campeonato no ano que vem, se vai ter em 2017. O que eu sei é que vai ser um campeonato regionalizado com times do Sudeste e do Sul. E mais que isso, a CBF não vai liberar, não. Senão vira o Campeonato Brasileiro 2, olha. André, eu estava esperando uma semana ansioso para o brasileiro voltar. E o Mengão faz uma vergonha dessas. Jorge Gomes, lá de Gavião, na Bahia. É, não foi bom não, né? É. Vambora? É isso aí. Muito obrigada pela participação de todos vocês nesta quinta-feira. E voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho